Essa é a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita que os deputados a subscrevam. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa recebendo as seguintes correspondências. Eu fiz publicado no Diário Legislativo em 10 de janeiro de 2020, da senhora Aida Iris de Oliveira, diretora de gestão interna do gabinete pessoal do presidente da república, acusando o recebimento do requerimento que solicita a expansão da linha férrea de Vitória a Itaobim, informa que encaminhou o documento ao Ministério da Infraestrutura e à Secretaria de Governo da Presidência da República. O senhor Antônio Leite do Santos Filho, diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte da Enite, acusando o recebimento do requerimento em que solicita providência para paralisação do processo de corte das locomotivas modelo GL8, que se encontra em Curitiba, Paraná, informa que após consulta ao escritório ferroviário de Curitiba, a empresa Rumo, atual concessionária redentária da Malha e dos bens ferroviários operacionais do Estado do Paraná e a NTT, não se tem conhecimento acerca de qualquer procedimento de corte de locomotivas de propriedade desse departamento em Curitiba. O senhor Marco Aurélio Marcelo Silva, secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, prestando informações relativas ao requerimento 3.269, que solicitou pedir informações sobre as estimativas do órgão para os valores das autores das três malhas ferroviárias, Estado de Ferrovia Vitória Minhas, Ferrovia Centro-Atlântica e MRS, cujas concessões com o governo federal está em processo de renovação antecipada e o percentual desses valores será destinado a Minas Gerais. Em resposta ao requerimento, o secretário informa que, embora a malha ferroviária esteja localizada no Estado, compete à União o estabelecimento das condições que nortearão as mencionadas renovações. Todavia, a secretaria tem prestado subsídios ao governador de modo a buscar investimentos para a melhoria da malha ferroviária no Estado e para que a maior quantidade de recursos oriundos da renovação antecipada seja destinada ao Estado. Sob esse contexto, inclusive, foi implementado pela Secretaria de Infraestrutura, juntamente com a Assembleia, o Plano Estratégico Ferroviário, que oferecerá insumos técnicos e projetos priorizados para subsidiar a interlocução com o governo federal. Do senhor Marco Aurélio de Marcelo Silva, secretário de Estado de Infraestrutura, prestando informações relativas ao requerimento 3.270, que solicitou o pedido de informações sobre as ações da pasta e a situação atual das negociações com o governo federal para se utilizarem as multas devidas pela concessionária Ferrovia Centro-Atlântica, atual VLI, para implantação da linha 2 Calafate Barreiro do metrô de Belo Horizonte, em resposta ao requerimento, o secretário informa que a CEINF mantém tratativos junto ao governo federal por meio do Ministério da Infraestrutura para garantir que a indenização devida pela concessionária Ferroviária Ferrovia Centro-Atlântica, em sua integralidade, seja utilizada para a implantação da linha 2 Calafate Barreiro do metrô. Vale ressaltar que, segundo estudos realizados pela Companhia Brasileira de Trens Urbano, CBTU, que a implantação da linha 2 beneficiará cerca de 260 mil passageiros por dia, melhorando o acesso à região do Barreiro, tendo em vista o alto custo desse projeto e a atual situação de crise financeira pela qual passa o Estado. A execução da obra é um desafio, reforçando-se assim a importância da utilização da referida indenização como fonte de financiamento para a obra. Oficio publicado no Diado Legislativo, em 6 de fevereiro de 2020, o senhor Mário Rodrigues Júnior, diretor-geral da NTT, acusando o recebimento do requerimento em que solicita informações sobre se há pedidos de devolução de trechos ferroviários que atravessam o município de Oliveira, oficializados pela Concessionária Ferrovia Centro-Atlântica FCA, que abranjam os trechos ferroviários. Informa que a área técnica da NTT não realiza o controle individualizado de pedidos de mutação patrimonial protocolados pelas concessionárias, tendo em vista que os pedidos são muitas vezes formulados apenas com caráter protelatório. Assim, sendo resta de todo impossível a esta área prestar qualquer informação quanto à eventual existência de pedido específico da concessionária para desvinculação do trecho que cruza o município de Oliveira. De qualquer modo, enquanto não forem editados os competentes termos aditivos contratuais, concessão e arrendamento, a ferrovia, bem como os imóveis e instalações correlatos, encontram-se sobre a responsabilidade da FCA, a qual pode ser procurada com vista a avaliação quanto ao eventual interesse em devolver esses ativos ao DENIT, o atual proprietário dos bens móveis e imóveis provenientes da extinta rede ferroviária federal, o qual poderá posteriormente efetuar desvinculação e desincorporação desses bens e dar-lhes a destinação que entender mais adequado. O senhor Mário Rodrigo Júnior, diretor-geral da NTT, acusando o recebimento das notas taquigráficas da 8ª reunião extraordinária da comissão, informando que as mesmas serão consideradas no âmbito do processo de prorrogação antecipada da MRS Logística. O senhor Antônio Leite, do Santos Filho, diretor-geral do DENIT, acusando o recebimento do requerimento em que solicita informações sobre a existência de pedidos de devolução de trechos ferroviários que atravessam o município de Oliveira, oficializados pela concessionária Ferrovia Centro-Atlântica, FCA, informa que não se tem conhecimento de qualquer manifestação por parte da concessionária quanto ao pretenso interesse na desvinculação do trecho em questão. O senhor Mário Rodrigo Júnior, diretor-geral da NTT, acusando o recebimento do requerimento de que solicita informações sobre se houve atingimento pela concessionária FCA das metas regulatórias estipuladas no contrato de concessão assinada entre ela e a União, especificamente quanto aos trechos ferroviários do município de Oliveira e em torno, encaminhando planilha com histórico de atendimento das metas pela concessionária. Solicita assessoria que encaminhe tanto ao deputado Gustavo Mitre, vice-presidente dessa comissão, e ao deputado Sábio Souza Cruz, e aos deputados também, cópia dessas correspondências, especialmente as de Oliveira, interessam muito ao deputado Gustavo Mitre, e o deputado Sábio Souza Cruz foi o autor do requerimento que possibilitou a audiência e que tratou da questão de Oliveira. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação e proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimentos assinados pelas deputadas. Deputada Marília Campos quer apresentar dois requerimentos de forma oral. Tem a palavra, V. Exª. Boa tarde, presidente, deputada Celise, deputado Carlos Mitre. Ontem, nós tivemos essa semana o workshop promovido pelo Departamento de Obras do Estado, Secretaria de Obras do Estado, com a participação da Fundação Dom Cabral, que apresentou o Plano Ferroviário Estadual. E eu gostaria de fazer um requerimento, obviamente com a concordância do presidente dessa comissão e também do nosso vice-presidente. Eu percebi, senhor presidente, que o nosso debate aqui na comissão ferroviária, na comissão pró-ferrovia, não foi contemplado a prioridade que nós colocávamos aqui sobre a questão do transporte passageiros. Então, a minha solicitação, que eu transformo em requerimento, é que o transporte de passageiros tenha uma nova reclassificação na hierarquia apresentada, considerado como prioridade para ser implantado na região metropolitana de BH. Então, apresento esse requerimento oralmente. E o outro, não sei se é um requerimento ou não, é porque o governo do Estado disse que vai conduzir esse processo de apresentação do plano com diversos workshops, oficinas. E acho que é importante a gente ter um workshop aqui na Assembleia Legislativa, um espaço onde nós podemos ampliar o debate. Então, a reivindicação, não sei se seria um requerimento ou uma solicitação para que a Assembleia requerimento, então, transforma em requerimento essa solicitação. Em votação, os requerimentos apresentados pela deputada Marília Campos, solicito aos nossos professores, Gustavo e Humberto, que escrevam, por favor, esses requerimentos. Eles estão em votação. Deputado Gustavo Mitri, se estiver de acordo, eu estou. A deputada Marília Campos é a autora. Permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos apresentados pela deputada Marília Campos. Sobre a mesa, também, requerimentos da deputada Marília Campos, deputado Gustavo Mitri, deputado João Leite também. Seja realizada a visita ao evento sobre transição justa a se realizar em Belo Horizonte, nos dias 18 e 19 de março de 2020, para acompanhar as discussões relacionadas ao transporte ferroviário que lá ocorrerão. Lembrar ao deputado, vice-presidente e a deputada Marília Campos, o governo alemão está pagando esse estudo, tive a oportunidade de compartilhar com a deputada e com o deputado, e é justamente a mudança que está acontecendo nos vales de mineração na Alemanha. A transformação, a transição permanece a mineração, mas também, através da educação, da cultura, uma transição para experimentar as novas energias, energia voltaica, fotovoltaica e outras energias, e uma disposição do Fundo Europeu de financiar essa transição e tendo Minas, tudo a ver, Minas, como o piloto desta mudança. Então, esse requerimento trata justamente disso. O outro, seja realizada a visita ao aeroporto internacional, presidente Tancredo Neves, em Confins, a estação ferroviária do Toulon, de Pedro Deupoldo, para conhecer e discutir as possibilidades de integração entre os modais aéreo, rodoviário e ferroviário, com os vários atores envolvidos de forma a fomentar a logística para o transporte de cargas. Eu queria acrescentar aqui, professor Humberto, professor Gustavo, na verdade, mais do que uma visita, eu quero propor uma audiência aqui. Nós solicitamos, essa comissão solicitou o doutor Wander Costa, presidente da Confederação Nacional do Transporte, que ele fizesse uma gestão junto à Azul e às empresas aéreas, porque, como nós sabemos, essa comissão sabe, 100% da carga internacional de Minas Gerais, não chega em Minas Gerais, chega no aeroporto internacional de Guarulhos e no aeroporto de Viracopos, em Campinas. E foi feito já um acordo com a Azul para que 100% dessa carga seja desembarcada no aeroporto internacional de Confins. A proximidade do aeroporto internacional de Confins da estação Dr. Lund, 3,5 km, ajudaria também a logística das cargas, mas também interessa o transporte rodoviário, já que o aeroporto é servido pela MG 424 e pela MG 010, muito próximo também da 040. São esses os requerimentos. Só queria, professor Humberto, professor Gustavo, uma mudança aqui. Ao invés de fazermos a visita, vamos fazer uma audiência aqui, a Azul virá, o aeroporto internacional virá. Mas a ideia é fazermos aqui mesmo, nós temos a TV e temos uma possibilidade maior de estarmos compartilhando isso com o Estado todo. Teríamos, então, a presença também da CNT, que intermediou para nós esse entendimento com a Azul. É um ganho, deputada Marília Campos, deputado Mitri, que toda essa importação que chega no Brasil e que está direcionada para Minas Gerais, a partir de agora, chega no nosso Estado, alavancando mais ainda a nossa economia. Estão em votação os dois requerimentos. Se a deputada Marília Campos era signatário, deputado Gustavo Mitri também e eu, nós estamos de acordo, permanecemos como nós estamos e, portanto, estão aprovados os requerimentos sobre a mesa. O requerimento da visita realizada por essa comissão em 6 de dezembro de 2019 no município de Araguari. Nós fizemos essa visita, acompanhada pelo deputado Raul Belém, para conhecer o significativo acervo patrimonial ferroviário lá existente. A visita teve esse intuito e nós, então, ficamos conhecendo toda essa estrutura, também o terminal logístico de carga de Araguari, que era até recentemente o maior da América Latina e nós vimos as demandas de lá, um viaduto para ligar a Avenida Coronel Belchó, os bairros Goiás e São Sebastião, tudo isso melhorando a logística dos caminhões que chegam para desembarcar as cargas. Soja, farelo, milho, tudo isso é embarcado lá. Ao final da visita, os deputados puderam constatar a magnitude do patrimônio ferroviário disponível em Araguari e destacar a importância de esses imóveis serem preservados e utilizados pela sociedade, sobretudo após a sua sessão pelo DENIT para a Prefeitura de Araguari. A presidência nos termos do artigo 297B do Regimento Interno considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação. Indago a deputada Marília Campos, se deseja fazer uso da palavra. Deputado, vice-presidente Gustavo Mitre, queria informar a deputada, já informei, mas não informei ainda o deputado Gustavo Mitre, estive ontem com o presidente, que decidiu pela continuidade dos trabalhos dessa comissão. A comissão extraordinária, ela tem o seu encerramento no dia 15 de março, mas o presidente decidiu ontem a continuidade desses trabalhos e indago ao deputado Gustavo Mitre, se ele está de acordo em permanecer nessa comissão, que a deputada Marília Campos já disse que daqui não sai e daqui ninguém me tira, não é mesmo? Todos nós queremos acompanhar essa luta que iniciamos juntos, quero agradecer muito o apoio. Pois não, deputada Marília Campos. Só poderíamos reafirmar o horário de funcionamento, o dia direitinho? Deixa para frente hoje? Eu creio que podemos deixar um pouco para frente, mas eu queria, bem lembrado para a deputada Marília, para a gente organizar todos nós, para que a gente possa ter um horário adequado. Queria solicitar também assessoria que domina os horários dos plenários, que também faça sugestão, porque muitas vezes nós escolhemos, para mim é bom, quarta-feira cedo, mas aí nós já temos um sem número de comissões funcionando nesse horário nos plenários. Então, solicito também a nossa assessoria que faça sugestão, assessoria dessa comissão. Ok, então, estamos prontos? Está cumprida a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença da deputada Marília Campos, do vice-presidente dessa comissão, deputado Gustavo Mitre. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.